O Jornal Taguacei mais uma vez aqui na FEPRASTE. E a FEPRASTE é aquela repetitividade que eu sempre falo. A FEPRASTE é o aglomerado que mais venda em Celânia. E eu quero aqui perguntar aqui para o Vilso José de Oliveira. Bom dia, Vilso. Bom dia, Jobar. Tudo bem? Prazer, mais uma vez, a gente está batendo esse papo aqui. Olha, dizem os carnavalescos que o ano só começa após o carnaval. Mas aqui não foi não. Aqui vocês inauguraram obras, fizeram um monte de coisas. O que vocês fizeram aqui, este ano, antes do carnaval? Olha, Jobar, como estava previsto a inauguração de um complexo esportivo, Nós conseguimos aí um campo sintético e uma quadra de areia para a prática de esporte, para fomentar esse desenvolvimento no esporte aqui dos nossos feirantes e da comunidade adjacente aqui da feira. A Feira do Produtor de Ceilândia, como foi o ano de 2003 para a Feira do Produtor? Para este ano, já se tem uma ideia como serão as vendas? Porque foi um ano atípico, 2022. Já se fala de recordes de colhetas, de grãos, mas aqui nós trabalhamos com a hoste frutigrangeira. Jobar, veja bem, nós estamos passando por um período meio que complicado, porque as coisas subiram muito, né? Isso é chuvas, né? É, período de chuva para você plantar esse tipo de produto é um pouquinho mais complicado. Tomate, a batata, a cebola, a cenoura, depende de um clima baseado entre sol e chuva. E nós estamos tendo um período aí de bastante chuvas, né? E esses produtos encareceram demais. Então, diminuiu a oferta de produto no mercado e o preço sobe. Isso todo ano, né, Wilson? Porque tem um ano chovoso, um ano que às vezes tem a época da chuva, a época do verão. E, geralmente, muitas verduras, legumes que, às vezes, com muita chuva, ele não vai produzir. Sim, sim. Então, hoje, o produtor, ele sofre com o sol e sofre com a chuva. Ele sofre com todo jeito. O produtor é um ser abençoado que a gente tem que dar o braço a torcer e valorizar o nosso produtor rural. Wilson, você com a sua equipe, com a sua diretoria, é muito dinâmico e trabalha em prol dos associados, em prol desta feira. Quais os projetos da FEPRACE querem colocar em prática neste ano? A parceria com o Poder Público para conseguir investimento vai continuar? Com certeza, João. A feira do produtor, ela não pode parar. Aqui, nós dependemos dessa parceria com o governo do Distrito Federal, com os deputados, né? Porque a gente consegue as melhorias através de emenda parlamentar. A gente consegue as melhorias para a feira do produtor através do bom relacionamento com o governo. Com o governo, com o executivo e com o legislativo. Você veja bem, nós inauguramos agora recentemente esse complexo esportivo aqui, graças à parceria da FEPRACE, da diretoria, da feira, né? De todos os diretores que se empenharam para trazer essa melhoria para cá. E foi inaugurada. Já na inauguração, nós já entregamos alguns pedidos, né? Para o governador, para os deputados que vieram, para os secretários que vieram, para o Zé Humberto. E já estamos trabalhando para esse ano agora de 2024, para outras melhorias dentro da feira. Eu vou te dar um exemplo, uma melhoria muito importante, que vai trazer segurança jurídica para quem construiu seus boxes na feira, né? Nós já estamos trabalhando em parceria. Para a legalização. É, para a legalização, dar uma segurança jurídica para o nosso feirante. Então, nós estamos trabalhando, já fizemos agora recentemente, esse ano, já, uma reunião lá com o secretário, com o Zé Humberto, junto com a doutora Janaína, que é a diretora, presidente lá da EDU, né? Com o secretário lá da TerraCAP, né? Que mexe com a regularização fundiária, que vai proporcionar uma segurança jurídica aqui para os nossos investidores aqui na feira. Então, esse é um dos projetos principais. Nós estamos trabalhando para 2024. E já conseguimos uma promessa, né? E está se transformando, já, em realidade, que é adquirir alguns equipamentos para poder melhorar a questão da limpeza da feira. Porque hoje nós temos, está aí na nossa porta a questão da dengue. E a gente precisa... E aqui é um lugar que suja muito. É, tem muito resíduo. Então, nós estamos conseguindo maquinários modernos para poder melhorar essa questão de limpeza da feira. Wilson, com o seu visionalismo, a sua dinâmica, você é um cara administrador, já foi administrador de Zelândia, e você tem uma relação com todos os poderes, seja que esteja hoje, que esteve ontem, que está amanhã, e você sempre vai em busca disso. Todas as vezes que você bate na porta lá, você tem atendido, porque, na realidade, você é um cara diplomático com as autoridades que estejam no poder. Jaubá, você fez um retrospecto aí muito interessante. Porque eu já estou dentro dessa feira do produtor há 45 anos. Na diretoria da FEPRAÇA, eu já vou para 23, 24 anos. E a feira do produtor, ela tem que bater na porta do governo que está. Porque, mesmo porque isso aqui é uma área que pertence ao governo do Distrito Federal. Essa área não é da FEPRAÇA. Então, tudo que a gente faz, o bom relacionamento que a gente tem que ter com os governos que estão, é para o bem-estar do nosso feirante, do nosso cliente que vem comprar, da geração de emprego que a gente proporciona, para devolver um pouquinho que o governo investe aqui, é geração de emprego e geração de divisas, de impostos que são em volta com os cofres públicos. Então, essa relação da diretoria da FEPRAÇA, ela tem que ser uma relação muito respeitosa. E, graças a Deus, a gente conseguiu... A gente conseguiu uma credibilidade, junto com os governos que já passaram, com o governo que está, porque o Wilson, presidente da associação, não é candidato a nada, nunca fui candidato a nada. Então, eu não tenho vaidade política. Não tenho pretensões políticas. Isso eu já noto há anos, que nós já conhecemos, nós não vamos falar o tempo para dizer que nós não é velho. Mas há muitos anos que a gente tem esse relacionamento, e eu vejo isso em você, essa qualidade que você tem, respeito. E você é uma pessoa que nem só respeita as autoridades que estão no momento, mas respeita toda e todos associados, parceiros, quem vem, que precisa... Você é aquele cara respeitoso, junto com a sua diretoria. É o que a gente pede, Jovo, a gente não pede para si próprio. Claro. Eu, quando eu estive lá na administração de Ceilândia, eu não indiquei um cargo que seja. Nunca indiquei ninguém para cargo político. Não. A minha relação política é para o bem-estar da feira, não um bem-estar pessoal. E quando você é administrador, era um bem-estar para Ceilândia e o povo. Sim. Sim. Eu fui para lá com esse objetivo e cumpri o que foi determinado. Até hoje, ninguém vê. Olha, ouviu-se... Ouviu-se ou falando bem e a mal, você foi aquela pessoa que atendeu a comunidade. Mas a gente foi com esse objetivo. Muito bem. O apoio da FEPRASC aos projetos sociais que são desenvolvidos na feira, como o Desperdício Zero, vai continuar e foi um grande sucesso e é um sucesso. O que vocês pretendem melhorar esse atendimento social? Jovo, o programa social da feira, da feira do produtor... Tem mais de 20 anos. São exatamente 23 anos. 23 anos. E nunca parou um dia sequer. Nem dia de feriado. Então, a gente vai continuar assim. Esse trabalho social, ele não é só interno aqui dentro da feira. As lideranças comunitárias da Ceilândia e do entorno, eles sabem disso. E a gente ajuda não só aqui a comunidade da Ceilândia, mas outras comunidades adjacentes aí, cocauzinho, girassol, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas. E a gente vai continuar. Isso vai depender, Jovo, dessa continuidade, não é só da diretoria da Fé-Praça. Porque o que a gente faz, a gente depende também do feirante, do produtor rural. Então, esse trabalho não é só a dependência da diretoria. Ele envolve essa cadeia de produtos que vem aqui para a feira do produtor. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, mas o trabalho não para. Eu só queria falar de sucesso. Não é à toa que, quando vocês vieram pra cá, aqui estava um capuzal, fuzera, mato e tal, e vocês foram trabalhando, foram com aquela persistência, com aquela fé, aquele trabalho dinâmico, e hoje virou uma feira de luxo. Mas, mesmo assim, é muito grande o espaço que você tem, mas o espaço de venda cresceu muito mais. Vocês têm um estacionamento, em fato, fez um outro estacionamento, mas você vem aqui um dia de feira, num dia de pico, parece que ainda falta estacionamento, porque é muito sucesso, é muitas vendas feitas aqui na feira do produtor. É até engraçado a gente falar na evolução da feira do produtor. Eu me lembro muito bem que o box, o primeiro box a ser construído em alvenaria foi o meu. Foi eu que fiz com as minhas mãos, não foi pago pedreiro pra fazer, não. Você nem tinha pra pagar pedreiro. Eu é que fiz, eu é que construí com a minha mão. Então, hoje a gente vê grandes empresas se estabelecendo na feira do produtor e essas empresas evoluindo. Isso é graças ao governo do Distrito Federal, que oferece oportunidades e dá garantias para essas empresas se estabelecerem na feira. E a FEPRACE. A FEPRACE buscou, ao longo desses anos, bons empresários para vir acreditar no potencial da feira. Hoje a gente tem empresas aí, Jeová, que empregam 140 pessoas, uma só empresa, que gera para o governo mais de 300 mil reais de impostos por mês. Então, uma via de mão dupla ali. É o governo ajudando, é a associação fomentando, trazendo e acreditando que a gente é trazendo bons empresários e fomentando o pequeno produtor, é que a gente vai dar continuidade nessa evolução da feira do produtor. Wilson, não é uma entrevista puxaçaquista, mas eu vejo o trabalho que vocês começaram aqui, mesmo com muitas ajudas, todos os governos que se passaram, mas a FEPRACE, vocês, como direção da FEPRACE, fizeram um trabalho aqui para melhorar. Vocês aqui trabalham muito, eu acho que todos os associados, feirantes da pedra, quem tem lojas, tem que reconhecer, porque, na realidade, se vocês não têm um trabalho dinâmico, estava igual outras feiras fechando, esvaziando e tudo, e pelo contrário, pelo trabalho dinâmico que vocês têm feito aqui, pelo contrário, aqui tem, é pedido demais de vinda de pessoas e grandes empresas têm colocado aqui pelos seus trabalhos também. Eu não diria isso, Jovan, eu diria sim, quando você vai desenvolvendo um trabalho. O governo, ele acredita e o feirante, ele acredita, você consegue a tal da credibilidade que eu citei há um momento atrás. Hoje, a diretoria da FEPRACE, nós temos credibilidade junto ao feirante e junto ao Estado. E junto à sociedade toda de Ceilândia. De Ceilândia, justamente, então, a gente, quando a gente leva uma demanda, o governo encara aquilo como uma demanda séria, que não é coisa assim, ah, não, eu vou ver se é possível, será que vai dar certo? Já deu certo. Hoje, o que o governo central, o governo do Distrito Federal, juntamente com a Câmara Legislativa, quando eles chegam aqui na Feira do Produtor, não é teste, é realidade. Então, é por isso que a gente tem credibilidade política para poder desenvolver mais a Feira do Produtor no dia a dia. Resumindo, resumindo, eu acho que as autoridades já teve esta visão, tem essa visão, tem essa confiança no trabalho dessa direção, porque Ceilândia hoje é uma grande metrópole e, além disso, nós temos em torno. Assim, Wilson, com toda a credibilidade que vocês têm e essa visão que todas as autoridades, sejam deputados, sejam do Executivo, têm em vocês e ver vocês com essa dinâmica e tudo e ver essa grande metrópole, como Ceilândia, em torno, aqui vocês geram cinco mil empregos ou mais, porque, na realidade, para gerar cinco mil emprego não é todo o lugar que ele gera e vocês conseguem fazer isso. Quando você fala em geração de cinco mil empregos, você envolve Deus de quem está lá na propriedade produzindo, do transportador desse produto para cá, do carregador, dos nossos funcionários que só a associação, só a FEPRACE, ela tem cinquenta e três funcionários, todos eles devidamente registrados, com tudo dentro da lei, então a gente fica muito satisfeito de estar contribuindo com o PIB da Ceilândia, porque hoje a Ceilândia é uma das maiores RAs que gera essa divisa para o Distrito Federal, então a gente fica muito satisfeito, honrado, de estar contribuindo com um pouquinho do PIB da Ceilândia. Viu, eu só queria deixar você muito à vontade para você falar para todos os empresários da FEPRACE, os ceirantes, os produtores rurais que fornecem aqui para a Feira do Produtor para a CEPRACE uma palavra de otimismo para 2024 e que você deseja isso, que eles tenham um sucesso, que venda bastante e que a Feira do Produtor cresça mais do que já é. Eu posso até resumir, acreditem na Feira do Produtor, continue acreditando no potencial da Feira do Produtor e isso é o suficiente para a gente continuar crescendo. Acreditem na Feira do Produtor que a gente vai continuar crescendo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto